Minha ex terminou comigo há 30 dias, mais ou menos. Tentei o contato zero, mas trabalhamos juntos, estudamos juntos e dois dias mostrou o rebote no trabalho. Me paquera e tenta puxar assuntos sempre. O que fazer? Olha aí, interessante isso, Leandrão, porque o que acontece? Primeiro eu quero que você analise uma situação. Se ela deixou você e já está com o rebote, e nesse rebote, mesmo com o rebote, ela fica te paquerando, não permita. Não permita, porque para ela é o melhor de dois mundos. Ela tem um cara novo e ela tem o antigo, tudo na mão. Não permita que ela goste desse tipo de relação. Não estou dizendo que ela não presta, estou dizendo que não é positivo para um retorno. Se ela saiu, foi, tomou a decisão de ter outra pessoa, solta, irmão, deixa rolar, fique em paz. Só que quando eu falo fique em paz, não é simplesmente vai viver sua vida e esquece. Vai viver sua vida, mostra, mas vai para a rede social, mostra um novo tipo de comportamento, cria fotos, se entrega. Fotos misteriosas ajudam muito, mas ela tem um time para aparecer. É muito importante você, primeiro, mostrar que você está bem com a sua essência, mostrar que você não ligou para o término da forma que ela imagina, que você não está jogado pelos cantos, como mulambo. Então, outra dica importante, pare de falar da sua relação para todo mundo. Não tem gente tentando te ajudar. E mesmo que as pessoas queiram te ajudar, elas não têm o conhecimento para te ajudar. E essa falta de conhecimento é que ferra a relação de vocês. Porque você fala para um amigo que é próximo dela, um amigo, claro, que quer te ajudar, vai lá e acaba de enterrar você. Eu dei uma pausa no vídeo para você entender. Você vai clicar com o link agora, vai baixar o Facebook sobre Reconquista. Valeu? Se inscreve, é gratuito. Vai lá, vai te ajudar muito na tua Reconquista. Por quê? Por que que tu fala isso, Jack? O que que acontece? Porque ele chega para ela e fala assim, Meu, por que que tu fez isso com o Leandro? Pô, Leandro, ela está na merda, Leandro está chorando, ela não se não aguenta mais trabalhar, meu. Estou preocupado com o cara. Aí, pô, ele te destrói, né? Claro que ele está tentando ajudar, mas é melhor ele ficar com a boca fechada. Porque quando ele começa a entregar você desse jeito, o que que ela vê? Um defunto jogado no chão, pelo canto, e ela não quer voltar para esse cara. Agora, quando o seu comportamento mostra um outro tipo de atitude, onde você está evoluindo, crescendo, buscando novos ideais, focado. E mesmo assim, conversa com ela. Que boa. Conversa o quê? Acessível, mas não disponível. Não esquece isso. Pô, está tudo bem? Está tudo bem. Aí, você pode pegar tal coisa para mim? Se tiver, for acessível para você? Se der para pegar? Não, pega o sim, me dá dois minutos. Primeiro resolva o seu lado, depois coloque ela. Entregue para ela o que ela te pediu. Mas se não puder, cara, não posso, tá bom? Pensa para o fulano lá resolver. Ah, mas antes de tu fazer isso para mim, nem entra na frequência, deixa ela falar. Ah, é porque ela vai te beliscar. Antes era antes, né? Então, o silêncio já diz tudo. Antes era de um jeito. Antes era aquela coisa. Você era minha namorada, você era minha mulher. Hoje não, né? Então, hoje você vai ter que entender que você perdeu um clube de benefícios. E aí, você começa a mostrar a ela essas perdas. É aí que você começa a assumir o controle da situação. Porque quando você vê ela chegando até você de uma forma como você percebe, fica nítido. Ela olha para você com medo, porque, assim, aquele receio, tipo, caramba, eu perdi o cara. Aquele ar distante, tipo, caramba, que merda que eu fiz. E ela fala com você na manha, está ali assustada por algum motivo, com medo de falar alguma palavra, e perder o mínimo de contato que ela tem com você. É aí que você está no jogo. Você fala, ah, parceiro, agora o jogo é comigo. Agora não tem rebote que dure. Não tem goiaba que não estrague com o bichinho. Quando eu começar a me comportar como tal. É assim, irmão. Os valores são definidos, pré-definidos em você. Depois que você os assume, incorpora e traça um ideal, só seguir o jogo. Não esquece isso, hein? Só seguir o jogo. Valeu? Tamo junto, hein? Tchau. 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 O que é isso?